Vamos lá para o juridiquês? Vamos. Você já ouviu falar em propter, REN? A expressão foi usada pela ministra Rosa Weber durante uma sessão no Supremo Tribunal Federal. Acompanhe. A fundamentação, porque toda a questão, na verdade, está destrita a natureza jurídica dessa gratificação, se seria ou não uma gratificação pro labor e facendo, ou se seria propter, REN, apenas? O senhor sabe o que significa propter, REN? Propter, REN é uma propriedade que a gente compra para usar. O nome parece próprio e terreno, parece terreno próprio. Alguma coisa como propriedade? Próter? Ai, próter já vem de dente, né? Aí, dente, lembrei de dente, próter. Ai, agora o resto, não me lembro. A senhora sabe o que significa próprio terreno? Próprio terreno? Próprio terreno, não. Um terreno de alguma pessoa que é próprio? Uma coisa que é próprio, terreno, uma coisa que era meu, que é meu. Bom, doutora Gisele, vamos esclarecer, não tem nada a ver com dente, né? Nada a ver com prótese, né? Na verdade, são obrigações que têm uma ligação direta entre a relação que uma determinada pessoa exerce em relação a um determinado bem. Então, ela só existe em razão da titularidade, ou seja, porque ela é proprietária ou porque ela é possuidora. Por exemplo, as obrigações relativas à IPTU e ITR, elas acabam assim, estão vinculadas ao bem e ao proprietário. São obrigações classificadas como próterreno. Inclusive, no momento da transferência desse bem para outras pessoas, essas obrigações acabam sendo transferidas também porque elas acompanham o bem e o adquirente. Elas ficam vinculadas, então, é uma relação que tem efeito direto entre a função que aquela pessoa exerce no que diz respeito à propriedade ou posse daquele bem. Tá certo. Doutora Gisele.